O Ministério das Comunicações conta com 28 bilhões de reais para investimentos em inclusão digital e conectividade. Esses recursos são do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Este e outros assuntos fizeram parte da entrevista que eu fiz mais cedo aqui nos estúdios do Canal GOV com o Ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Confira aí. Ministro Juscelino Filho, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. Um prazer estar aqui e falar das ações do governo do presidente Lula na área do Ministério das Comunicações que está sobre a nossa condução. Isso mesmo. E uma das ações que o senhor mencionou, muito importante, tem trazido um resultado bastante interessante, são as blitz que o Ministério das Comunicações vem fazendo sobre a conectividade da telefonia móvel no país. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que já foi feito, os resultados obtidos, o que a gente pode esperar dessa ação. É isso, Roberto. Essa blitz surgiu justamente pela demanda da população. Então, nós instituímos um novo programa, que é justamente o Programa da Qualidade da Banda Larga Móvel. E através desse programa, nós estabelecemos um tripé que visa justamente buscar ampliar a cobertura, levar uma melhor cobertura para algumas localidades. Segundo, realizar essa blitz da telefonia móvel, que é uma ação em loco nos locais, que nós vamos com técnicos da agência fazer toda a aferição de como está a prestação do serviço pelas operadoras nesses locais. E terceiro, é reconhecer aquelas operadoras que estão prestando um serviço de qualidade para a população através de um selo de premiação de qualidade para essas operadoras. Então, essa é a política. Dentro dessa política, uma das ações é a blitz, que nós já realizamos duas blitz. Uma na capital do estado do Maranhão, em São Luís, onde tinha lá o movimento para se instalar uma CPI na Câmara Municipal da capital e na Assembleia Legislativa. Tinha requerimentos solicitando a instalação. Fomos procurados por vereadores, por deputados estaduais. Recebemos essa comitiva aqui no Ministério, que nos demandaram essa ação. Foi quando também começou a surgir a ideia dessa ação. E aí nós fomos, estruturamos e lá realizamos essa primeira blitz da telefonia móvel lá na capital. Já tivemos acesso ao resultado da blitz. Já notificamos as operadoras que prestam serviço lá. Estamos dentro do prazo de 30 dias, para que as operadoras nos respondam quais ações irão tomar para solucionar aqueles problemas apontados. E após os 30 dias de receber esse retorno das operadoras, nós daremos um prazo de seis meses para que sejam solucionados esses problemas e cheguem um serviço de qualidade para a população. Após isso, faremos uma nova aferição em loco. E daí iremos reconhecer aquelas que estão dentro dos padrões que nós estabelecemos na política pública de velocidade, de qualidade da prestação do serviço. E aquelas que não buscarem solucionar para oferecer um serviço de qualidade, não terão esse reconhecimento. E aí de lá também fomos com a blitz a Cuiabá, no estado do Mato Grosso, onde lá já tinha uma CPI da telefonia móvel instalada, acontecendo lá na Assembleia Legislativa. Também recebi aqui o governador. Ou seja, já havia uma demanda. Então, realizamos. A blitz tem sido um sucesso por onde está passando, justamente porque vai em loco ver essa situação e aciona imediatamente porque as operadoras busquem solucionar. E durante 2024, nós vamos continuar rodando o Brasil, levando essas ações para que a gente melhore a qualidade do serviço da banda larga móvel para a população brasileira. Muito bom. Falando agora de ações que vão exigir recursos, o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, prevê 28 bilhões de reais de investimentos em inclusão digital, conectividade. E um dos programas, uma das ações mais importantes do Ministério das Comunicações é a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre as metas e os avanços que já foram verificados dessa ação. É isso aí. Primeiro, foi uma decisão muito acertada do presidente Lula de criar esse novo eixo estratégico dentro do novo PAC, que é o eixo inclusão digital e conectividade. Coisa que não existiu nas edições anteriores do PAC. Então, um eixo novo dentro do eixo de infraestrutura, que justamente visa levar essa ampliação de infraestrutura, elevar conectividade, inclusão digital para os locais que ainda não chegou. Então, ainda não chegou é onde o VPL é negativo, onde não é economicamente viável. Por isso as operadoras não chegaram. Então, são as políticas públicas que vão viabilizar, estão viabilizando chegar essa inclusão digital para esses brasileiros nessas localidades. Então, dentro dessa visão macro do governo, estruturamos uma série de ações, de programas que estão em andamento, que vão desde a ampliação da tecnologia 4G, da banda larga móvel, para comunidades rurais. Então, vão ser mais de 7 mil novas comunidades rurais que vão receber torres de telefonia 4G nos próximos anos. A expansão da tecnologia 5G, que já está presente em 314 municípios no Brasil, vai continuar expandindo, melhorando o sinal, a infraestrutura nesses locais e ampliando para todas as cidades do nosso país. A mesma coisa com as infovias estaduais e com as infovias do Norte, conectados pelos cabos subfluviais, pelos rios que vão conectar todas, ligar todas as capitais dos estados do Norte com redundância, internet e velocidade. Assim como também a ENEC, que é a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, também dentro desse novo PAC. Essa estratégia nós lançamos junto com o ministro Camilo Santana, da Educação, e o presidente Lula, no ato, uma estratégia ousada, desafiadora, justamente de levar a internet banda larga para 100% das escolas públicas brasileiras. Estamos falando de mais de 138 mil escolas públicas brasileiras que terão internet com banda larga disponível para utilização com fins pedagógicos. O Wi-Fi em todas as escolas também está dentro dessa estratégia. E aí, tenho certeza que é um programa de governo que vai ser um programa transformador, que a gente vai poder ali estar levando um ambiente digital para as escolas públicas, fazer com que o filho do pobre que estuda numa escola pública tenha também esse direito, esse acesso, onde quem tem condição de pagar uma escola privada hoje faz o uso desses mecanismos digitais dentro das escolas. Agora é preciso que a escola faça a adesão e o prazo está terminando esta semana. Isso, é muito importante destacar. Sexta-feira, dia 22 de dezembro, agora, está afim dando prazo para adesão ao programa, à estratégia nacional. É muito simples fazer adesão. Basta ir lá no CIMEC, no Sistema do Ministério da Educação, lá e fazer adesão à INEC, às escolas conectadas. Já temos aí um número elevado de municípios que fizeram adesão, mas ainda falta aí, nós queremos chegar a 100%. Queremos que todos os municípios do Brasil façam essa adesão, então é importante esses dias aí a gente transmitir essa mensagem, pedir que todos os secretários municipais vejam lá, conferem se está feita a adesão certinho para poder vocês receberem essa conectividade, essa internet banda larga nas escolas públicas dos seus municípios. Perfeito. Ministro, expansão da TV digital está nos planos também, com recursos do Novo Parque? Também, também está no plano, também está dentro dos recursos do Novo Parque, que estamos aí estruturando tudo isso para que a gente continue expandindo com a TV digital, expandindo as parcerias também com a televisão pública, com os institutos federais, com as universidades federais. A gente tem trabalhado muito nessa direção, lançamos agora, essa semana, o novo Plano Nacional de Outorgas de Rádios Comunitárias. Foram mais de 2 mil municípios que entrou dentro desse Plano Nacional de Outorgas, que vai estar recebendo a possibilidade de ter Rádios Comunitárias. Ou seja, foi o maior PNO da história. Nós lançamos agora. Todos os municípios que não têm Rádio Comunitária entraram nesse PNO e já tem o primeiro edital disponível lá no site. É só olhar se o seu município já está no primeiro edital. Se não tiver, vai vir nos outros. E assim nós vamos avançar também com a Rádio Fusão Comunitária, que é uma das prioridades também do presidente Lula. É verdade. Para a gente encerrar, ministro, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa empresa tão importante para o país e que hoje voltou a receber investimentos, saiu daquele Plano Nacional de Desestatização. O que a gente pode esperar para os Correios nos próximos anos? Isso, isso. Lá, vinculadas ao Ministério das Comunicações, nós temos duas importantes empresas públicas. Uma é os Correios e outra é a Telebrás. Todas duas, por decisão do presidente Lula, no seu decreto, logo na primeira semana de governo, foram retiradas do plano de privatização e estão passando aí para um novo momento de retomada de investimentos, um novo momento de fortalecimento dessas empresas, cada uma na sua área. Telebrás, uma empresa para poder a gente continuar provendo inclusão digital, conectividade através do satélite geostacionário, atendendo o GESAC. Nós assinamos o novo contrato do GESAC, que já atende hoje, através do seu satélite, mais de 20 mil pontos com conectividade. Os Correios, a maior empresa pública brasileira, com quase 90 mil colaboradores, uma empresa presente em todos os municípios do Brasil, investimentos do novo PAC, também garantidos aqui para os Correios, de mais de 800 milhões para investir em 900 distribuições. Já temos mais de mil agências reformadas, sedes administrativas, investindo no parque tecnológico, em tecnologia e também no corpo humano que faz essa empresa acontecer. Fazer da sua capilaridade dos Correios um instrumento para que o governo possa levar cada vez mais cidadania, serviços públicos de governo. Então, é nessa linha que a gente está atuando, junto com a diretoria de todas essas duas empresas, através de um projeto de lei votado no Congresso, Câmara e Senado, e sancionado pelo presidente agora recentemente, que possibilita, a partir de agora, que a administração pública federal faça a contratação dos serviços que essas duas empresas oferecem, de forma direta, preferencial. Isso também vai ser muito importante para que essas empresas possam expandir as ações dentro do próprio governo. Isso mesmo. Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia. Eu que agradeço, sempre um prazer. Estamos aí, findando 2023. Muito trabalho, muitas realizações. Já deixar aqui o meu Feliz Natal a todas as famílias e que 2024 seja um grande ano para o governo do presidente Lula, para a nossa gestão e para todas as famílias brasileiras. Se assim seja. Se assim seja.